Oi pessoal, hoje a gente vai continuar a nossa matéria sobre atos administrativos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as espécies de atos administrativos. Pessoal, na primeira aula eu falei sobre a classificação dos atos. Hoje a gente vai falar sobre as espécies de atos administrativos. A primeira espécie de ato administrativo, gente, são os chamados atos normativos. Os atos normativos, eles correspondem aos atos gerais que a gente estudou na nossa primeira aula de atos administrativos. Então, atos normativos correspondem aos atos gerais. E quais são, então, esses atos normativos? São aqueles que não possuem destinatário específico. São aqueles, na verdade, são aqueles que se destinam a todos que se encaixam na sua hipótese geral e abstrata. Atos normativos funcionam como leis gerais. Tem uma hipótese geral e abstrata cujos destinatários são indeterminados. Eles existem, pessoal, para possibilitar a execução da lei. Os atos normativos, eles detalham o conteúdo da lei. Além disso, os atos normativos servem para uniformizar o procedimento e o entendimento da administração pública. Então, tanto para possibilitar a execução da lei, quanto para uniformizar o procedimento e o entendimento da administração pública. Exemplos, nós temos as instruções normativas, as resoluções e os decretos. Muito bem. A segunda espécie de atos administrativos, pessoal, são os atos ordinatórios. Atos ordinatórios, gente, são aqueles atos internos destinados apenas no âmbito da administração pública. Ou seja, atingem os órgãos, atingem só os agentes, tá certo? Eles têm por fundamento o poder hierárquico. Exemplos de atos ordinatórios, nós temos as portarias, os memorandos, as circulares, tá certo? E, seguindo com a matéria, a terceira espécie de ato administrativo são os conhecidos atos negociais. Pessoal, os atos negociais, eles ocorrem quando o particular, ele faz um pedido para a administração pública. Seja para praticar um ato, seja para utilizar um bem. Os atos negociais, pessoal, eles podem ser discricionários, eles podem ser vinculados, eles também podem ser precários, ou seja, revogáveis a qualquer momento, ou também eles podem ser definitivos, ou seja, eles serão caçados. Prestem atenção. Atos precários, pessoal, são revogados. Atos definitivos são caçados. Essa caçação ocorrerá quando o particular não mais cumpre os requisitos para a manutenção daquele ato negocial. E quais são esses atos negociais, pessoal? São três. Nós temos a licença, a autorização e a permissão. A licença, gente, é um ato vinculado e definitivo. Ela só será retirada se caçada. Exemplos de licença, nós temos a licença para construir, a licença para exercer uma profissão, a licença para dirigir, são exemplos de atos negociais, tá certo? A segunda espécie de ato negocial, no caso aqui subespécie, porque ato negocial é espécie de ato administrativo, são as autorizações, pessoal. As autorizações, elas são descricionárias e precárias, tá certo? E as autorizações, gente, se elas forem dadas em prazo determinado, ou seja, apesar de precárias, se elas forem dadas por prazo determinado, caso haja revogação antes do término desse prazo, isso irá gerar direito de indenização para o particular, tá certo? E exemplos de autorizações, nós temos fechamentos de rua para feiras livres, exercícios de atividades que sejam do interesse público e que não sejam privativas da administração pública, como, por exemplo, a saúde e a educação, tá certo? São exemplos de autorizações. E por fim, nós temos a permissão, pessoal. A gente já viu, a permissão é ato discricionário e também é um ato precário. E nós temos também o ato negocial chamado de permissão. A permissão, ela também é discricionária e ela é também precária, assim como a autorização. Ela também pode ser por prazo determinado, indeterminado, pode ser onerosa ou gratuita. Se for onerosa, ela exige uma contraprestação do particular. Exemplo de permissão é a instalação de uma banca de jornal em uma calçada pública. Agora, gente, muita atenção. No que se refere aos serviços públicos, deve haver um contrato de permissão. Aqui hoje, nessa aula, nós estamos falando do ato de permissão e não do contrato. Então, guardem da seguinte forma. Quando disser respeito a serviço público, deve-se firmar um contrato de permissão. Para todo o resto, existe o ato unilateral de permissão. Tá certo? Contrato de permissão, serviços públicos, todo o resto, ato de permissão. Muito bem. Seguindo, nós também temos os chamados atos enunciativos, pessoal. Atos enunciativos são aqueles de conteúdo meramente declaratório ou também aqueles que exprimem uma opinião, um juízo de valor de quem o produz. Os atos enunciativos, pessoal, por si só, eles não produzem efeitos jurídicos. Eles dependem de um outro ato de conteúdo decisório para que produzam efeitos. Tá certo? Quais são esses atos enunciativos? O primeiro deles, pessoal, que nós temos é a certidão. Certidão, gente, nada mais é do que a cópia de registros existentes no banco de dados da administração pública. Gente, é um documento simplesmente declaratório. Ele só declara aquilo que existe no banco de dados da administração pública. Por isso que ele não tem, por si só, um efeito jurídico. A obtenção dessa certidão, pessoal, ela é um direito constitucional previsto lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, tá bom? E o prazo de expedição de uma certidão é de 15 dias. Um segundo ato enunciativo que nós temos é o atestado. Pessoal, no atestado, a administração pública, ela atesta, ela declara um fato diante de uma situação específica. O atestado, ele não pressupõe registro prévio em seus bancos de dados, tá bom? Um exemplo de atestado ocorre quando uma junta médica atesta que a pessoa pode se aposentar por invalidez. Tá certo? Naquela situação, a administração pública atesta a possibilidade da concessão da aposentadoria por invalidez através dessa junta médica. Outro ato enunciativo que nós temos, pessoal, é o chamado parecer. Parecer é um documento opinativo técnico, tá certo? O parecer, gente, ele emite uma opinião de quem o faz. Por si só, gente, ele não produz efeitos jurídicos. Ele depende de um ato decisório que o acolha. Depende de um ato decisório que concorde com os termos expostos no parecer. Existe, inclusive, pareceres que uma vez acolhidos, eles se tornam vinculantes tanto para a administração pública como para os administrados, para os particulares. São os conhecidos pareceres normativos. Esses pareceres normativos, pessoal, eles têm conteúdo meramente interpretativo, tá bom? Não há conteúdo de obrigação. É um conteúdo meramente interpretativo. E, por fim, o último ato enunciativo que nós temos é a conhecida apostila, mas também chamada de averbação. Apostila ou averbação é um ato administrativo usado, pessoal, para corrigir, complementar ou modificar algum registro. Vocês sabem muito bem, por exemplo, que quando a pessoa se divorcia, deve haver uma averbação no registro dessa pessoa para que ela tenha os seus dados sempre atualizados. Estes são os atos enunciativos. E, por fim, para finalizar a aula de hoje, nós temos também os atos punitivos, que derivam tanto do poder disciplinar, quando a punição diz respeito aos agentes públicos, como derivam também do poder de polícia, quando a punição diz respeito aos particulares. Pessoal, esses atos punitivos, eles não se confundam com o ius puniendi do Estado lá no direito penal. O ius puniendi do Estado do direito penal, pessoal, exige a participação do poder judiciário, tá certo? Ius puniendi sempre tem a participação do poder judiciário. A punição aqui, pessoal, é uma punição administrativa, tá bom? Ela não necessita da presença, da participação do poder judiciário para que seja implementada. A aula de hoje se encerra por aqui. Se você gostou, compartilhe. E eu espero vocês na aula que vem, onde a gente vai terminar a matéria de atos administrativos. Até lá!